Olá, tudo bem? No Conta é investimento? Que tipo de investimento que há no Conta? Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu recebi um comentário aqui no canal de uma inscrita reclamando o seguinte, quando ela faz uma aplicação no Banco Inter, ela recebe uma nota de negociação onde tem todos os dados da operação. Tem data, vencimento, taxa, Então todas as condições da operação, do investimento, estão nessa nota de negociação. E quando ela faz um depósito na Nuconta, que a gente está discutindo aqui se é um investimento ou não, ela não recebe nada. E por que isso acontece? Então eu pergunto novamente, no Conta é investimento? Que tipo de investimento que é? Por que você não recebe uma nota de negociação? Eu pesquisei no site da Nuconta e lá tem uma informação que a Nuconta rende 100% do CDI. Mas na minha opinião é apenas uma informação, uma informação informal. Porque eu também pesquisei a respeito do contrato de abertura de conta da Nuconta. Se você der um CTRL-F aqui no contrato, você não vai achar nenhuma referência, nenhuma menção a rendimento ou a qualquer tipo de percentual do CDI. Então, contratualmente, isso não está claro lá na Nuconta. Isso não está no contrato de abertura de conta da Nuconta. Eu acho que o Nubank deveria ser mais transparente a respeito disso. Eu sei que a Nuconta é uma conta de pagamentos. Ou seja, você coloca o seu dinheiro lá para fazer alguns pagamentos. Então, é ideal para você ter o seu dinheiro lá para você pagar as suas despesas mensais de um mês ou dois meses. Eu sei também que a Nuconta, ela, por força de lei, ela tem que aplicar o dinheiro dos clientes separado do dinheiro da empresa e tem que aplicar em títulos públicos. E como que ela aplica em títulos públicos e te remunera um percentual do CDI? CDI é uma coisa. Título público não tem nada a ver com CDI. Título público é remunerado por taxa pré-fixada, por IPCA mais uma taxa de juros e pela taxa Selic. Então, no mínimo, há um descasamento de taxa, onde ela recebe um tipo de taxa pelas aplicações que ela faz do seu dinheiro no Tesouro Nacional e o CDI que ela te paga na sua conta corrente. Agora, como não há nenhum contrato, pelo menos até agora eu não vi, então, se você já viu esse contrato, se existe esse contrato, que até agora eu não achei, então, coloca aqui nos comentários, compartilha aqui com a comunidade desse canal. Beleza? E também deixe sua opinião. O que você acha? No Contra é investimento ou não é investimento? Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua rede de contatos e vão descobrir onde que está esse compromisso da No Contra. Porque se não tem compromisso, ela pode mudar essa taxa a qualquer momento sem prévio aviso. É isso que eu penso, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Conheça meu blog, Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti